O presidente Lula sancionou uma lei que determina que casas noturnas, casas de espetáculos e boates prestem assistência e garantam a segurança de mulheres vítimas de constrangimento ou de violência no interior desses estabelecimentos. A lei cria o protocolo não é não e determina que ao serem vítimas de constrangimento ou violência as mulheres tenham o direito de serem protegidas pela equipe do estabelecimento. A mulher também passa a ter o direito de decidir sobre a medida a ser adotada por quem quer ser acompanhada na ocasião e de ter sua segurança garantida caso ou quando ela decida deixar o local.